Assassinos, tipo, exemplos. Goleiro Bruno, Dr. Jairinho e Luiz. Tu sabe que as pessoas costumam muito perguntar, fazer livro disso, daquilo, daquilo, outro. Claro, as pessoas perguntam, eu até agradeço, porque elas têm interesse no meu trabalho. Mas, gente, não é fácil escrever um livro. Porque quando fala, tem interesse em escrever um livro sobre tal, um livro, ele vai dois anos da vida profissional da pessoa. No mínimo, no mínimo. Noites e noites. Então, por exemplo, ter interesse eu tenho, mas é um projeto que ele é muito dispendioso, assim, sabe? É muito... Enfim, eu estou fazendo o livro da Flor de Lis agora. Tem várias perguntas aqui também. Então, vão mais dois anos de trabalho. Assim, desejo eu tenho de escrever livro. Se eu pudesse, eu escreveria um bom dia. Em que pé que tal da Flor de Lis? Cara, o da Flor de Lis, estou na pesquisa, mas é um livro que... É um livro que ele é muito complicado. Primeiro que ele é uma... Só puxa um pouco mais pra você aqui, ó. Ele é uma gama muito maior de personagens. O livro da Flor de Lis. É uma história muito mais complexa. Não é uma menina que mandou matar os pais a paulada. E nem é uma mulher que esquartejou, matou e esquartejou o marido. Quer dizer, é uma coisa muito mais complexa. É um livro cheio de camadas. É um livro cheio de... Ele tem um pano de fundo. Que o livro sobre Suzane tem um universo prisional como pano de fundo. O livro sobre Elisa Matsunaga tem a prostituição como pano de fundo. Que, querendo ou não, são universos que eu já... Não que eu domine, mas que, como jornalista, eu já sei assim muito como funciona. E são universos pintados com uma tinta de uma cor só. O universo da Flor de Lis, o pano de fundo, é o universo da religião. Isso aí, meu amigo, é muito complicado. É muito complexo. Complexo, perigoso, delicado. Não é nem perigoso. Eu não acho perigoso, não. Mas requer muito estudo, sabe? Eu estou falando de pesquisa ainda. Ainda não tive uma imersão. Eu vou ter que passar uma temporada lá no Rio. Porque não é nem no Rio, é em Niterói. Mas antes de ir para lá, eu estou fazendo uma pesquisa muito grande. Para, quando eu chegar lá, eu já saber onde eu tenho que ir. Onde eu tenho que... Quem eu tenho que entrevistar. Os lugares que eu tenho que pesquisar. Então, assim, é muito complicado. A previsão é para lançar em 2022, no final do ano que vem. Mas ainda assim, eu ainda tenho a pendência do julgamento dela. Ela não foi julgada. Eu não posso nem chamar ela de assassina. Ela é acusada, por enquanto. Ela não está sentenciada. E fora isso... Desculpa. Fora isso, são quatro réus. Tem dois que foram julgados agora. Tem uma menina que pode ser julgada. Tem ela. É muito complexo. É muito complexo. Difícil falar, Rafinha. E o que é mais difícil, Ulisses? Você construir essa pesquisa? Ou você pegar todo esse material bruto e organizar no livro ali? O que você vai tirar? O que você vai colocar? Olha, eu posso ser bem específico. No livro da Suzane, para mim, pesquisar e escrever não é difícil porque a minha profissão é essa. O repórter apura e escreve o tempo inteiro. Para um livro, isso só é feito de forma mais profunda. De forma mais... O jornalismo para uma revista, uma reportagem para uma revista, ela fica no ponto superficial. No livro, não. São muitas páginas. Eu tenho que aprofundar, mas eu tenho que alongar mais a pesquisa para eu ter mais conteúdo. No caso da Suzane, o que foi mais difícil foi eu conquistar a confiança dos detentos para eles se abrirem para mim. Contarem o crime que eles cometeram, a vida deles de presidiário. Não é um... Eu pego o telefone e olho. Meu nome é Ulisses. Estou fazendo um livro. Preciso falar com você. Vamos sentar e conversar? Chega lá e ele conta tudo. Não. Vai três meses só para eu convencer ele a falar comigo. Ele precisa ter muita confiança. No livro sobre a Elisa Matsunaga, o mais difícil foi eu conquistar a confiança das garotas de programa. Para elas poderem dizer como que funciona a prostituição de luxo. Abrir esse universo que é uma caixa preta. Qual é a dinâmica dos homens ricos que consomem garotas de programa. No livro da Flor de Lis, como ainda não fui a campo pesquisar, pelo menos os personagens principais, eu ainda estou muito na borda, conversando com policiais, com advogados, com testemunhas. Então ainda está meio tranquilo assim. Eu acho que ele vai ficar complicado quando eu tiver que acessar os acusados.